Música Olha só galera Última semana de promoção De aniversário Da casa do cigano E tá tudo muito preço De maneira Tudo muito barato Olha só Titã, sabe quanto, sabe quanto Só 19,99 É muito barato Conjunto de Rock e Ford Sabe quanto masculino, feminino 19,99 Muito barato Conjunto africano Masculino, feminino Tudo barato 29,99 Barato demais Vela de 7 dias Só 3,50 Isso mesmo Muito barato Vela palito Vela palito De Ecológica A mais barata do Brasil Viu, viu, viu Só 9 reais o quilo Aproveite De segunda A domingo Esse preço Muito barato Só na casa do cigano Olha aí Compartilhe esse vídeo E concorra A um jogo De atabaque Igual esse daqui Nesse aniversário Da casa do cigano Você não pode perder Informações 011 2649 20 65 011 2649 20 65 www.casandocigano.com.br Corra, corra galera Que é barato Pra banana Na 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 Tchau, tchau.